Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. E essa semana nós vamos conversar sobre um assunto tão importante. Você sabe dizer não? Você tem dificuldade de dizer não pra alguém? Esse programa é pra você. Se você conhece alguém assim, é pra essa pessoa. Então você já pode enviar, você tá com a gente pelo YouTube. Se não tá pela rede super, entra no YouTube, manda pra alguém que você sabe que pode ser abençoado com essa temática. Tá imperdível, te espero. Fica comigo até o final. Bom, estamos de volta. Eu já quero começar contando uma novidade que nós vamos ter no nosso programa. Isso mesmo, a partir dos próximos programas Beleza no Comum, você vai ver a sua participação aqui com a gente. Como que vai acontecer isso? Eu quero te ouvir. Nós vamos ter um momento aqui que a gente vai ouvir o seu testemunho, o seu relato, aquilo que você se identificou assistindo o nosso programa com alguma das nossas temáticas aqui. Manda pra mim essa história. Aqui nesse e-mail, contato, arroba, beleza no comum, ponto com, ponto BR. Você vai mandar um e-mail e falar assim, Ah, eu me identifiquei com isso, aconteceu isso na minha vida, eu tô vivenciando isso, 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 isso. E aí, olha só que legal. Nós vamos ilustrar a sua história. Você já viu aquelas ilustrações que tá super em alta agora no Instagram? Nós vamos fazer isso no nosso programa também. Olha que legal. Ah, gente, não viemos pra brincadeira aqui. Então, eu te espero, eu espero a sua história, eu quero te ouvir, quero conversar com você com algo que você tenha se identificado aqui no programa. Seja com o programa de hoje ou da semana passada, manda pra gente aqui, nesse e-mail. Nós vamos te chamar depois no WhatsApp, vamos pedir um áudio pra que seja algo dito pela sua própria voz e ilustrado pela nossa ilustradora parceira, que vai arrasar nos próximos programas. Então, te espero, quero te ouvir. Aquilo que você se identificou com o programa, a sua história, o seu testemunho, conta pra gente, tá bom? Agora, vamos chamar a nossa reflexão pra gente dar início à temática do programa de hoje, que vai ser sobre a importância de dizer não. Gente, como isso é importante, não é? É tão, às vezes, difícil falar não pra alguém. É tão difícil, às vezes, falar não pra gente mesmo. Mas é necessário. À medida que a gente não fala, não, à medida que a gente vai sempre aceitando, subjugando as situações, a gente vai ficando sufocado, 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 sufocado. E pode ter um dia que você não aguente mais. Aí você estoura. E não é isso que Deus tem pra você, não é isso que Deus quer. Por isso que nós estamos aqui pra trazer informação e conhecimento pro seu coração. Vamos chamar, então, o texto de reflexão de hoje. Texto na tela pra gente poder refletir. Vamos lá. Estabelecer limites bem definidos é essencial para uma vida cristã saudável e equilibrada. Limite é uma linha divisória pessoal que determina as coisas pelas quais somos responsáveis. Em outras palavras, os limites definem quem somos e causam impacto em todas as áreas da nossa vida. Gente, olha que texto profundo. Sabe de onde eu tirei esse texto? De um livro que eu vou indicar pra vocês aqui, que chama-se Limites. Quando dizer sim e quando dizer não. Esse livro mudou a minha vida. Sério. E eu acredito que pode mudar a sua também se você tem essa dificuldade. É necessário pra nossa vida cristã esse estabelecimento de limites. A gente fincar algumas estacas em alguns lugares e dizer até aqui. Daqui pra cá, não. Ou então dizer não pra aquilo que às vezes está todo mundo dizendo sim e não é pra você. E não é o seu momento. Não é aquilo que você precisa viver naquele momento. E você precisa discernir essa situação e essa circunstância e aprender a dizer não. Olha, eu trouxe a nossa querida Cida Mota hoje aqui como psicóloga pra ajudar a gente a conversar sobre isso. E eu quero que você fique comigo até o final da roda de conversa porque eu tenho certeza que depois desse programa você vai pelo menos repensar se você está dizendo sim pra todo mundo ou se você precisa dizer alguns nãos por aí. Então vem comigo pra nossa roda de conversa. Voltamos então aqui. Cida, que agora já é minha parceira, já é assim, ó. Cidinha, você pode vir nesse programa? Simbora! Simbora, de casa. Já conto com você, já é de casa. Seja bem-vinda mais uma vez, viu Cida? Obrigada, Pri. Pra mim é uma alegria estar aqui. Muito obrigada, um prazer. Bom, esse assunto é necessário, né Cida? Sim, como? E gostei quando você falou sobre estaca, eu gosto muito já. Segundo programa que você usa a mesma frase, né? Fincar e estaca. Assim é a nossa vida. Fincar e estaca é delimitar. Esse é o limite. Isso. E dizer não, eu te confesso que eu tive uma fase na minha vida que eu não falava não pra ninguém. Por uma necessidade, às vezes, de aceitação. Sabe? Assim, eu tava passando por alguns momentos e eu precisava me sentir muito aceita. Então, às vezes, eu até me sacrificava só pra não ter que dizer não. Como é que é isso a longo prazo, em Cida? Como é que chega pra você? Como é que estoura isso no consultório a longo prazo? Todos os dias, né? O adoecimento psíquico, o adoecimento, porque Pri, o sim faz parte da nossa vida e o não também, ele faz parte da nossa vida. Normalmente, quando chega pra gente, assim, no consultório, esses pacientes que têm dificuldade de dizer não, é porque na primeira infância, no início da sua vida, elas não souberam lidar com o não e não desenvolveram as competências emocionais. Quando não foi bem desenvolvida essas competências emocionais, nós teremos dificuldade como pessoa na vida de dizer não para o outro. Por quê? Quando eu não digo não, eu estou dizendo assim, eu preciso dizer sempre sim pra essa pessoa, por favor, me ame, eu dizendo sim, ela vai me amar, isso é um adoecimento psíquico que a pessoa está vivendo. Então, dizer não sempre é adoecedor e dizer sim também, sem limite, é adoecedor. Cida, você tocou num ponto muito interessante, eu que estou com meus meninos na primeira infância, isso é tão real pra mim quando você fala, a necessidade de ensinar as crianças a lidarem com o sim e lidarem com o não também, né? E o nosso limite enquanto pais de muitas vezes dizer um não de forma respeitosa, para que a gente também não faça o oposto na vida dessa criança, né? A gente, se a gente é, vamos assim dizer, se a gente não respeita e diz não de uma forma tão agressiva, ou se a gente pune os nossos filhos demais, o tempo todo punindo, ou cria eles à base da punição, depois eles se tornam adultos completamente medrosos, não é? Do que pode vir, das atitudes que se eles... E se eu fizer isso aqui, ai, mas não vou fazer, não é melhor não fazer, porque aí vai vir aquela punição enrustida do passado, não é? Sem segurança. É um desafio. Sim, sem segurança. Olha só que bacana, desde a infância, os nossos filhos vão sair, né? A minha filha também, ela vai fazer 18 anos agora. Eu me lembro, quando ela era pequena, ela saía, vestia as roupas, para mim, não estava legal aquela roupa, eu queria tudo, tudo combinando, sapato com cinto, com colar, com brinco, e ela não, ela colocava aquelas cores, aquele jogo de cores que ela gostava. Aquilo ali, quando eu permitia ela fazer aquilo, eu estava permitindo ela fazer escolha. Então, quando isso é disfuncional, lá na primeira infância, eles serão adultos adoecidos. Ótimo. Você pode repetir isso para a gente? Quando a gente não deixa que os nossos crianças se façam escolhas na primeira infância? Eles se tornarão adultos adoecidos, com dificuldades de fazer escolhas e irão atrás de pessoas abusadoras, que vai reforçar nelas, que eu não dou conta, ah, eu vou dizer sim sempre, porque eu aprendi sempre que... Que eu tenho que obedecer, que eu tenho que dizer sim para tudo. E olha a dificuldade que as pessoas têm de dizer não, Pri, muitas das vezes a criança, os pais estão conversando, o pai chega para a criança e fala, cala a boca, eu sou o pai, eu estou conversando, você não pode fazer isso porque você é criança, e eu sou adulto, então a criança já vai dizendo para ela, internalizando aquilo, dizendo, eu não tenho hora, eu não tenho vez. Mas quando chegar na vida adulta, vou fazer escolha de casamento, o rapaz, a moça que ele vai casar, a moça, o rapaz que ela vai casar, no trabalho, no diploma, quantas pessoas são formadas porque os outros acham bonita aquela formação. Nossa, Cida, é um ponto que a gente vai tocar hoje, entendeu? Falar sobre isso, sobre muitas vezes uma escolha profissional ter sido feita porque o círculo de amizade ou de familiar daquela pessoa empurrou ela para aquilo, né? E na verdade, ela não queria aquilo para a vida dela. É, porque o outro impôs, é exatamente isso. Como na primeira infância não foi permitido desenvolver essas competências emocionais, vai se tornar um adulto fraco. Por exemplo, olha, às vezes a gente tem muito, eu tenho uma demanda muito grande assim, no meu consultório, no dia a dia, os netos que são criados pelas avós. A mãe teve que ir para fora, foi até fora do país, foi estudar, foi trabalhar ou por alguma dinâmica dessa família, algum motivo, essa mãe não é presente. Então, essa avó, já que não tem a mãe, a avó vai sendo permissiva e vai se tornar um adulto adoecedor. Porque ele não tem limite, na hora de levantar, de acordar, de dormir, na hora de usar celular, a pessoa fica realmente desfuncional e vai ser um adulto desfuncional. Quando chegar no trabalho, não vai saber lidar com o não do patrão, né? E vai estar sempre, olha, a atenção que foi chamada. E aquela pessoa que está desfuncionalmente desequilibrada, sem tudo encaixado direitinho, porque, Pri, a nossa vida, Deus nos fez tudo muito certo, né? Tem até a canção que fala que nós somos a menina aos olhos do pai, né? Somos perfeita como a menina dos olhos do pai, que é Deus. Então, quando isso está desfuncional dentro de nós, a gente não vai saber se encaixar na vida, se encaixar nos lugares que nós estamos. Então, o não é necessário, o não, ele impõe limite. Como estou lidando com a minha vida? Porque eu estou aceitando tudo que o outro está dizendo. Quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. E, às vezes, eu estou dizendo sim e aqui dentro eu queria dizer não. Sim. Se torna adoecedor. Isso é um trabalho que a gente precisa desenvolver, né, Cid? E, às vezes, enquanto pais, aqui eu levantei a situação porque eu me identifico muito, eu sempre tento trazer para o nosso dia mesmo ali, de quem está assistindo, né? De quem está nessa fase de criar filhos, viver nesse desafio de dizer não para o filho, mas de uma forma que não vá matar a personalidade de quem aquela criança é, né? E é um desafio, a gente precisa estudar para isso, né, Cida? Com certeza. Os pais de hoje, eu acho que assim, quando o conhecimento chega até nós, ele nos liberta, é que a Bíblia diz, né? É verdade. Ele nos liberta. Só que a gente precisa se munir desse conhecimento para continuar e tal. Então, é um desafio para nós, enquanto pais, enquanto criadores de um outro ser humano, né? De ter esse jogo de cintura ali, para que a gente crie adultos fortes no futuro, né? E, enquanto adultos já formados também, a gente entender onde que foi e onde que ficou disfuncional para a gente e a gente fortalecer essas bases que estão fracas. Inclusive, dizendo não, muitas vezes, para quem a gente ama, né? Sim, sim. E o mais difícil, dizer não para quem está longe, pelo menos não vi o rosto da pessoa. Mas quando a gente convive, ai meu Deus, como é difícil dizer não. Mas é necessário. O dizer não, Pri, vai nos fazer adultos melhores, adultos saudáveis. E olha que coisa interessante, dizer não, não precisa ser com agressividade. Dizer não é saudável. Dizer não é ensinar o outro a crescer. Que a vida não vai dizer sim para a gente o tempo todo. E também nós temos que lidar com isso. O sim ou não, ele faz parte, tem um filósofo, Píndaro, ele fala assim, torna-te quem tu és. Quando eu me torno quem eu sou, eu não preciso da afirmação do outro. E quando falta em mim essa autoestima, se ela estiver baixa, eu vou querer sempre que agrada o outro. Porque eu agradando o outro, eu vou ter tudo do outro. E no dia que o outro dizer não para mim, ai eu não vou saber lidar. Porque isso foi bem relaxado na minha vida, no tocante de pessoa, na formação ateu. Quando a gente tem um relacionamento de amizade, que muitas vezes a gente tem que se colocar numa situação, se a amizade, vou dar alguns exemplos práticos aqui, você vai me dizendo se está certo ou se está errado, tá? Quando a gente se coloca numa situação onde a amizade, se você disser não para aquele amigo ou para aquela amiga, ele já vai passar a te tratar de um jeito diferente, porque você disse não para ele naquela situação. Ah, vamos fazer isso, eu acho que a gente deve dizer, não, eu não quero, não, não vou, não sei o que, não sei o que, aí se aquilo mudar, a relação que vocês têm, já é uma luzinha que a gente precisa acender, não é? Com certeza, com certeza, porque a minha amizade, as relações que eu tenho na vida, não é dependente de eu ser boazinha ou aquela pessoa ser bonzinha, eu falo muito isso, Pri, nós precisamos e podemos fazer o bem para todas as pessoas, para o próximo, sem cair na síndrome do bonzinho, porque a síndrome do bonzinho é, eu tenho que aceitar tudo o que o outro fala. Ah, se o meu amigo mudou o comportamento comigo, porque eu disse não para ele, eu tenho que rever, é um jogo de interesse, é uma amizade tóxica. É uma relação de dependência emocional. De dependência emocional, né? Então, assim, e a gente, eu gosto muito, sabe, Pri, a gente pode dizer não de uma maneira saudável. Por exemplo, ah, um amigo me chamou, os amigos me chamaram para sair para um lugar, final de semana, hoje, sexta-feira, exemplo, né? Ah, eu só que eu tenho que estudar, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho uma prova daqui dois dias. Como que eu vou dizer não para essa pessoa? Olha, a sua companhia é muito agradável, eu aprendo muito na sua companhia, mas infelizmente esse final de semana eu não posso. E também... Saudável. É sim, é um jeito respeitoso de dizer não, né? Vou citar outro exemplo aqui, relação de marido-mulher. Muitas vezes, enquanto pastora, muitas vezes eu recebo no gabinete pastoral algumas situações em que eu estou vendo que uma das pessoas na relação estão se anulando. Ela fala sim o tempo todo, sim, 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 por medo de se ela dizer não, como que vai ser a reação do outro, né? Sim. Qual que são os malefícios para um casamento a médio e longo prazo, quando uma dessas pessoas está dizendo sim demais, com medo de perder o outro, com medo de decepcionar o outro, com medo de não ser o que o outro espera que ela seja. Conta pra gente aí, Cílio. Sim. Vamos jogar luz nessas trevas. Isso, é, vamos jogar luz aí. Olha, interessante, casamento é construção. Então, a partir do momento que eu me anulo para o meu cônjuge existir, eu estou deixando de ser quem eu sou, estou quebrando um princípio que a própria Bíblia fala, que é construção. É um construindo na vida do outro. Então, quando um anula para o outro ser quem ele é, eu estou deixando de cumprir o meu propósito. Então, na relação tem que ter o quê, Pri? No casamento, conversa. Não é, olha, eu tenho o princípio bíblico em primeiro lugar, então isso não, isso eu não aceito, é aquela conversa bacana, com leveza, suave e sem negligenciar o que é a minha vida, sem negligenciar a própria pessoa e não anulando o outro. É, o casamento não é. Um, sempre tem um equilíbrio, né? Não significa assim, olha, é eu que mando, eu que faço, o homem é o cabeça, não é? A palavra fala sobre isso, é o cabeça do lar, é o sacerdote do lar. Mas se o sacerdote falha, toda a família perece. Então, por isso que tem que ter esse diálogo. O diálogo de, olha, vamos sentar, vamos conversar, não é dessa forma. E muitas mulheres estão hoje adoecidas no casamento, no noivado, nas relações de amizade, isso leva para o trabalho, porque não sabe dizer não. Aonde que está o meu limite? Ó, até aqui sou eu, passou daqui é a outra pessoa. Então, quando eu sento e olho para o outro e eu não me anulo, aí eu faço com que o meu casamento seja mais forte. E aí, você falou de uma relação do trabalho também, né? No trabalho, às vezes, a gente tem relação com os nossos superiores ou com as pessoas que estão trabalhando do nosso lado. E muitas vezes a gente precisa dizer não também. Sim. Porque, às vezes, quando a gente, ah, vamos, é uma coisa nova que vai acontecer no seu trabalho e você vai ter que assumir uma nova postura ou vai te colocar num outro setor e etc e tal. Até isso, muitas vezes, a gente tem que conversar, porque, às vezes, a gente, por medo de perder o emprego, e hoje está difícil, né, gente? Está difícil demais. A gente tem muita gente desempregada, tem muita coisa acontecendo. Não é uma forma, eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ser negligente e meter o louco e falar, não, não é isso. Mas, também, ao mesmo tempo, a gente está tentando aqui construir uma conversa para que a gente entenda que, até o dizer não no trabalho também, é possível, né? É possível se a gente souber dizer, bom, te trouxe para uma situação, vai te mudar de setor, vai fazer algo que você fala assim, gente, mas isso aqui eu acho que eu não consigo. Eu acho que, a partir daí, eu já vou começar a vir trabalhar não querendo estar aqui. Insatisfeita. Aí, como que as pessoas podem lidar com isso? Isso é chamar o chefe, é conversar? Sim, tudo é conversando, né, Pri? Hoje, principalmente quando vai mudar a pessoa de um local do trabalho, de um setor, sempre tem um treinamento, né? Esse é aquele treinamento. Eu não me adaptei, eu posso até experimentar o trabalho, fazer, de repente, vou levar um tempo para aprender, tudo tem um tempo. Não é assim, a gente é obrigado a fazer tudo naquela empresa. Não, olha, chama, chega no supervisor, na pessoa responsável e fala, infelizmente, eu não me adaptei. Existe a possibilidade de ser mudado novamente ou fazer o que eu fazia antes aqui na empresa, ou fazer um curso, alguém para vir me ajudar. Sim, isso é dizer não sem adoecer. E é uma forma saudável, mesmo que muitas vezes você não precisa necessariamente ser ouvido, né? Vamos assim dizer, a sua vontade ter sido colocada e acontecer. Mas, o fato, eu acho que, como psicóloga, você pode dizer melhor que eu, o fato da gente externar isso é muito importante, né? É muito importante e é curador, ele vai te curar. É aquela coisa curativa, né? Da alma, do corpo e do espírito. Eu dizer, eu não dou conta. Essa, eu dizer, nesse trabalho, está tudo certo se eu não der conta, sabe, Pri? E está tudo certo se eu der conta também. Então, a gente precisa. Por que vem os adoecimentos? A pessoa não dá conta, ela não consegue, mas não tem coragem de falar não. Está sempre assim, fica até mais tarde depois do trabalho e fica ali quebrando a cabeça e não dá conta. Aí vai somatizando e aquilo vai virar doença. E aquilo vira um problema para outras áreas. Sim, para outras áreas. Porque muitas vezes está fazendo mais do que dá conta de fazer e aí os malefícios vão ser vistos em outros ambientes, às vezes, que a pessoa socializa. Em outros ambientes, sim. Sim, porque a pessoa fica amargurada, ressentida, complexa e inferioridade, com medo de ser mandada embora, com medo de não dar conta. Ela faz além do que ela pode. Então, dizer não é o meu limite. É quando eu digo não, digo não para essa situação que está me adoecendo, eu estou dizendo sim para mim e estou dizendo sim para as minhas prioridades. Legal. Isso assim, não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, né, Cida? Leva tempo. Vamos pensar aqui algumas estratégias para poder ajudar as pessoas que estão nos assistindo em casa, para que a gente desenvolva essa habilidade de dizer não. Inclusive, a gente até citou, mas antes da gente chegar nessas estratégias, desculpa, eu não posso deixar de falar isso. Muitas vezes a gente precisa dizer não para a gente mesmo. Aquilo que a gente está vivenciando ali, você precisa parar, ver, rever. É isso mesmo que eu quero fazer? Eu disse não para mim algumas vezes, sabe, Cida? E às vezes a gente precisa dizer não, mesmo que são em áreas assim que, não, gente, mas a essa altura do campeonato você vai dizer não para a sua vida profissional? Às vezes é, às vezes é falar assim, não, eu não quero mais fazer isso aqui, eu não me vejo daqui 30 anos fazendo isso aqui. Então, se eu não me vejo fazendo isso aqui daqui os próximos 15, 20 anos, então é não. E sim, deixa eu ver para que é o sim, então. Mas antes da gente achar o sim, é importante saber que isso aqui é não, né? Tem uma amiga queridíssima que tem um exemplo lindo para dar sobre esse dizer não na vida profissional, sabe? E ela foi assim, com tudo mesmo, falou, não, não é isso que eu quero fazer. Não é. E tardiamente, às vezes as pessoas achavam, tardio, isso, não. E ela, não, não é isso. E hoje ela está feliz, realizada na área dela, sabe? Como que a gente pode desenvolver? Começar, o início. Começar. Olha, é muito interessante, né, Pri? Primeiro, eu preciso desenvolver essas minhas habilidades, né? Saber esse autoconhecimento. Quem eu sou? Eu estou feliz no que eu estou fazendo? Há possibilidade de melhorar? Sim. Porque nós somos candidatos vir a ser. Ninguém vai terminar a vida na mesma profissão a vida toda. Uns vão terminar, vai aposentar, vai seguir outras carreiras. Mas a partir do momento que há uma insatisfação, que uma insatisfação, ela é um espírito, né, Pri? É um espírito que ele vai nos incomodando se não estiver alimentado. E é um ponto, sim, que eu posso mudar a minha carreira, posso mudar de gestão, posso mudar de profissão, assim como eu mudo de casa. É, muito bom, muito bom. Gente, agora as dicas finais para a gente encerrar o nosso programa. Assim, ó, a primeira coisa aqui, vai dar uma dica minha, tá? Eu quero te indicar esse livro. Dá um Google aí, você vai digitar no Google. Limites, quando dizer sim e quando dizer não. Sério mesmo, é para ler, é uma leitura, assim, necessária. Todo mundo deveria ler esse livro, você precisa ler esse livro. Olha, fica a dica aí. Agora a Cida vai te dar algumas outras dicas práticas para você desenvolver essa habilidade, dizer não quando necessário. Sim, dizer não quando necessário e tudo com leveza, né? A gente precisa aprender, né, que na vida a gente desenvolve essas habilidades. Você não precisa ficar aí nesse lugar que está de sofrimento, né, de, às vezes, até com depressão, com angústia, porque tem medo de dizer não. Às vezes, um relacionamento, a pessoa se encontra num relacionamento hoje, tem medo de dizer não. E muitos, Pri, eu conheço muitas pessoas que falam assim comigo, Cida, eu não vou terminar o namoro porque eu não quero ficar sozinha. Até onde você se ama, né? Até onde essa pessoa gosta dela mesma, ao ponto de ficar em um relacionamento que ela já viu que acabou. Até onde se ama para ver, eu posso mudar isso? Eu vou mudar. Então, há possibilidade. Ame você, cuide de você, olha dentro de você. Antes de dizer o sim para qualquer pessoa, pergunta, eu preciso disso? Eu posso fazer isso? E eu quero fazer isso? Ótimo. Gente, mais prático do que isso? Impossível. É você se autoconhecer, você se autoanalisar, né? Ó, isso aqui está me fazendo feliz? Isso aqui está sendo bom para mim? Não está sendo? Identificou que não está sendo? Ponto, acendeu a primeira luzinha. Eu preciso disso aqui? Sim. Não, não preciso. Sim, preciso. Ok, então, às vezes você vai cair num impasse. Às vezes, não está te fazendo feliz, mas você precisa daquilo ali. Então, você vai ter que encontrar ali o lugar que você vai precisar dizer não e aonde você vai precisar continuar dizendo sim. Ou seja, é aprender e se autoconhecer. Procurar uma ajuda de um profissional muitas vezes, né, Cinda? Com certeza, é importantíssimo. Nesse impasse que eu coloquei aqui, muitas vezes vai precisar de um profissional. Para não se anular. Cinda vai se anulando. E a Cinda, inclusive, é essa profissional que pode te ajudar, né? Sim, pode contar com a gente. Tem aqui o Instagram dela, está passando aí para vocês. Ela atende online, presencial também. E assim, gente, o mais importante é você se respeitar. Com certeza. Você se colocar, você existir, sabe? De fato. Você ser uma pessoa ativa e que se respeita e que se entende também. Tudo isso vai vir quando a gente aprender a dizer não para muitas coisas. Cinda, muito obrigada. Eu que agradeço, Bri. Mais uma vez, sempre aqui trazendo tanto conhecimento para a gente. Um prazer. A luz, assim, de uma vida tão cotidiana, né? A gente está trazendo exemplos todo no dia a dia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Volta mais vezes, eu vou te chamar mais vezes, com certeza. Pode contar, estou de casa. Gente, você que ficou comigo até o final, quero te agradecer pela sua companhia. Nosso programa tem reprise toda terça-feira. Acho que é por 21h45. Tem reprise na quinta-feira à tarde também. Aqui estão as minhas redes sociais, arroba Beleza no Comum. Me segue lá no Instagram. A gente vai falar sobre temas do programa, fala sobre a minha vida também. Eu quero te conhecer um pouquinho. E não esquece, temos quadro novo e eu conto com você para compartilhar daquilo que o nosso programa tem trago de vida e de benefícios para você. Até a próxima sexta, no nosso próximo Beleza no Comum. Um beijo e até o ano que vem.